A área de tecnologia demanda muito isso, que a gente esteja em constante atualização. Basta você encontrar um professor antigo para dar aquele abraço, senão você não vai desistir não, você vai continuar. E aí eu quis me juntar, eu falei, quero fazer isso. Eu sou a Reise Eucrato, tenho 43 anos, sou do Rio de Janeiro, sou formada em Sistema de Informação pela PUC-Rio e trabalho há 10 anos na SAP, com aconselhamento para clientes, que já tem a solução nossa implementada, é uma solução para a gestão de capital humano. Então eu trabalho na área de adoção, onde eu consigo ajudar o cliente a maximizar o investimento que foi feito na tecnologia, alinhado com os objetivos do negócio. Eu estava com tudo pronto para fazer direito no final do ensino médio, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de sistemas de informação, e eu amei o ambiente, as pessoas eram muito legais, muito agradáveis. E aí eu tive um instrutor de programação que era da PUC, ele falou sobre o curso, falou sobre a profissão, falou sobre a universidade, e aí eu quis me juntar, eu falei, quero fazer isso, quero trabalhar com essas pessoas e quero estudar nessa universidade. E aí deu tempo de fazer o vestibulado no mesmo ano. A relação com os professores era a melhor possível, porque todos eles são muito acolhedores, muito orientadores, de certa forma. Então passei uma vez em uma situação em que eu achei que eu não ia dar conta de terminar, porque era um curso muito puxado, a gente trabalhava, eu trabalhava, eu estudava desde sempre. Então tive uma situação muito linda, que eu me lembro, me emociono, de um professor que me incentivou e falou assim, não, você não vai desistir não, você vai continuar. E aí me deu aquela força que eu precisava, então foi bem bonito. E isso aconteceu outras vezes também, então é muito carinho, de muito acolhimento. Eu estava pensando sobre isso, né, e sobre os desafios. E eu considero que os maiores desafios foram durante a graduação, em razão de estar trabalhando e estudando. Então nesse sentido, foi muito mais o incentivo, né, de não desistir, de não ter medo. Mas ao longo da carreira, depois que eu me formei, eu não tive tantos desafios assim. Porque eu tive encontros maravilhosos, tanto com colegas que foram daqui do departamento, pessoas que foram formadas no departamento, que eu conheci por meio da incubadora, que também foram incentivadoras. Então assim, após a formatura, né, eu não tive tantos desafios assim. Mesmo sendo um ambiente extremamente masculino, fui muito acolhida. De todas as formas possíveis. Porque desde que eu entrei na universidade e tive contato com professores, colegas, áreas, temas, tudo isso influenciou. Então desde que eu comecei a universidade, eu fiz estágio na área, né, começando com programação, desenvolvimento. E desde então, nunca mudei de área. Eu sempre permaneci na área de sistemas, só que evoluindo um pouquinho na área do negócio, né. Então contribuiu de todas as formas possíveis. Eu acredito que todas as habilidades técnicas que a gente adquire aqui, é muito importante que a gente se mantenha atualizado, né, nessas habilidades. Inclusive a área de tecnologia demanda muito isso, que a gente esteja em constante atualização. Então com isso muito consolidado, né, se esforçando sempre em relação ao conhecimento específico, isso é sempre muito valorizado, né, pelas empresas. Então, essas que a gente chama de soft skills, né, que são habilidades e competências muito mais comportamentais. Que eu acredito que, além da parte técnica, além do conhecimento específico, é importante você demonstrar uma certa curiosidade, uma certa flexibilidade e também a capacidade de compartilhar o que se sabe, não só guardar, né, não ter esse perfil de ser protetor da informação, mas ao contrário, você difundir informação, dividir informação, que isso ajuda tanto você a buscar oportunidades novas e preparar pessoas para substituir você, como também acrescentam o sentimento de gratidão, né, as pessoas ficam à vontade com você, então você cria um ambiente agradável para se trabalhar. Então acho que isso é muito valorizado. Quando eu fiz a pós, né, comecei a pós aqui, eu tive a felicidade de fazer essa pós com amigos, ex-colegas, e então foi maravilhoso, porque quando a gente está na graduação, a gente só quer terminar, né, e principalmente quando você trabalha, você quer que acabe logo, e aquilo parece um pesadelo, mas quando você termina, o que fica é uma saudade imensa. Então quando a gente volta na pós-graduação, e aí você precisa fazer os trabalhos em grupo, fazer as listas, aquelas listas de PAA, então você relembra esse ambiente de colaboração, de trabalho em equipe, mas você aproveita muito mais, você valoriza muito mais, e você não quer que acabe, né, você quer que dure para sempre, a gente sabe que não. Então, nesse sentido, acho que colabora nessa noção de colaboração, de equipe e de fortalecimento desses vínculos. Eu diria que aproveitem tudo, né, aproveitem os professores, os alunos, os colegas. Muito provavelmente esses colegas vão ser os melhores amigos da vida, vão ser padrinhos de casamento, vão ser madrinhos dos seus filhos. E passa tão rápido, né, durante o tempo que a gente está estudando, sempre tão difícil, tão desafiador, mas passa muito rápido e depois vai deixar saudade. Então aproveitem tudo e dividam com os amigos, o que vocês sabem. Compartilhar o conhecimento aumenta, faz você aumentar a sua noção de participação, de colaboração, de equipe. Então, assim, é muito bom, eu tenho muita saudade. O DI começa pela descontração, né? Basta você encontrar um professor antigo para dar aquele abraço, um colega ou um aluno que você conheceu em alguma situação ou foi colega de turma. Então, assim, é um sentimento de casa, é um sentimento de afeto, de acolhimento, de pertencimento. Então, a minha opinião sobre o DI é ser a minha segunda casa, de certa forma, e é muito bom voltar aqui de novo para falar sobre o DI. E aí E aí E aí E aí